Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a sala VIP no aeroporto internacional Galeão, Rio de Janeiro é pra lá que nós vamos conhecer as salas VIP eu estou com o Mastercard Airport então eu vou entrar aqui pra verificar no aplicativo quais são as salas disponíveis então nós estamos vendo aqui o Go Premium Lounge Plaza Premium Lounge também então nós teremos aí duas opções de sala VIP então teremos a sala Go Premium Lounge e a Plaza Premium Lounge aí aparece depois em outros setores, mas são as mesmas Go Premium Lounge é antes e depois tem também da Go e do Plaza a mesma coisa então nós iremos visitar uma das salas que será a Plaza escolhi a Plaza pra conhecer, tá bom? e aí eu vou mostrar pra vocês lá dentro tudo como funciona, tá ok? a sala VIP Plaza Premium, então, está no embarque, voou no caso no embarque nacional, tá? então você está vendo a setinha mostrando com essa nova sala VIP eu vou entrar aqui, tá bom? então você vai passar por esse corredor você vai passar por esse elevador tá vendo aqui, ó? aqui está sinalizando onde está a sala, tá bom? sala Premium e você vai virar à direita, ó você vai virar aqui ao piso Premium e logo à direita, ó tá vendo pra vocês verem? dá pra vocês verem? ó, sala VIP Plaza Premium, ó pelo estacionamento, ó que legal tá vendo? ó então ao lado do estacionamento VIP tá, ó aí você vai encontrar a sala VIP Plaza Premium vamos ver se vai dar certo pra gente entrar com o cartão do Londi aqui com o Visa Infinity ok? logo na entrada você está vendo aí os cartões, né? Banco do Brasil Visa Infinity Bradesco Itaú Santander Unique Banissu Caixa Econômica opa, vai aceitar sim então, ó vários cartões aceitam tá vendo? vamos de novo pra vocês verem que nessa sala VIP aqui Galeão aceita tá vendo? pra vocês verem que no Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto